Olá minha amiga, seja muito bem-vindo aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer minha linda bom, se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreva agora, ative o sininho deixe um like, é muito importante o seu like aqui pra mim os seus comentários, é muito importante também, diga o que você achou do vídeo sugestão de vídeo, não gostei do vídeo, enfim, qualquer comentário, eu vou ficar muito feliz em responder isso vai ajudar bastante que o meu canal cresça cada dia mais e eu continue trazendo mais vídeos legais como esse, tá bom? vou contar com a sua ajuda, tá bom minha linda? bom, esse é o segundo vídeo da série Dia dos Pais que eu elaborei 4 vídeos com dicas de lembrancinhas pro Dia dos Pais, tá? então esse é o segundo vídeo, tá bom? e nesse segundo vídeo são 4 ideias, tá? 4 ideias com EVA, muito lindinhas e fáceis de fazer bom, a primeira é esse porta-retrato aqui, ó super lindo, super fácil de fazer, tá vendo? aqui é minha família, ó, meu marido, minha filha mais velha, minha filha mais nova mas só faz tape isso aqui, porque essa aqui, ó, já é mãe ela tá com o bebezinho então essa foto aqui é bem antiga, que eu gosto muito dela então eu coloquei aqui no porta-retrato depois eu vou te ensinar esse porta-caneta de gravata, ó onde você pode pôr uma caneta aqui bem legal, né? vou ensinar dois chameirinhos um de camisa olha que gracinha e o outro de uma sandalinha olha que fofa que linda, tá vendo? então são essas 4 dicas de EVA lembrancinhas de EVA bem facinho de fazer que você pode, se você tem uma amiga professora aí de pré-climário, de primeiro ano de primeiro ano manda esse vídeo compartilha esse vídeo com essa amiga aí, professora que ela vai adorar ensinar os aluninhos dela a fazer isso aqui pro Dia dos Pais olha que gracinha, tá vendo? então é isso, amiga só que antes do passo a passo eu tenho um presente aí pra você que é iniciante que tá começando agora e não sabe vender o seu artesanato então esse problema acabou porque eu tenho um mini curso gratuito com a Carini Otto onde ela ensina técnicas bem legais bem elaboradas pra você começar a vender o seu artesanato só que eu só vou te ensinar como receber no final de vídeo que eu quero que você assista meu vídeo todo assista até o final pra eu te ensinar como receber esse mini curso e eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante aí nas vendas aí do seu ateliê tá bom? então, bora passo a passo? vamos dar início a mais um passo a passo que são as quatro dicas quatro ideias de lembrancinhas para o Dia dos Pais bom, todos os moldes eu vou deixar disponível lá no meu blog tá bom, minhas lindas? o link vai ficar aqui na descrição do vídeo do meu blog aí vocês entram lá procuram o vídeo o nome do vídeo e logo abaixo do vídeo do passo a passo vai estar o molde combinado? então é isso bom eu já recortei todos os meus tá vendo? pra agilizar o vídeo tá bom? é muito simples é só você imprimir o molde cortar e riscar no EVA tá ok? muito simples essa é a parte que todas vocês já conhecem né, minhas amigas? bom vamos começar com o porta-retrato eu já cortei todas as pecinhas porque se eu fosse riscar e cortar aqui no vídeo né? ia ser desnecessário isso não é mesmo? bom essa parte a maior eu cortei duas vezes tá? uma com o abertinho dentro e o outro não tá bom? vamos precisar de cola quente ou cola instantânea tá bom? bom vamos colar primeiro tá vendo? ó a parte que está aberta em cima da parte que está fechada somente nas laterais e embaixo e em cima não cola que é onde a gente vai colocar a foto tá bom? então vamos começar a colar somente nas laterais e na parte de baixo então bora lá bem simples né? não tem erro muito bem facinho de montar gente é só riscar o molde cortar e fazer a montagem essa parte de trás é o suporte né? então você vai colar somente na parte do meio como eu estou fazendo ó e cola bem rente embaixo tá vendo? vai ser o suporte do porta-retrato aí você dobra essas partezinhas ó pra fora ó vai ficar em pé viu? bem legal bom o porta-retrato em si está pronto agora vamos decorar vamos colocar o bigodinho né? ó tem o lado certo do bigodinho e vamos escrever eu amo meu papai muito fofo né? então eu usei o meu EVA com glitter mas você pode usar um EVA estampado um EVA liso um EVA atualhado tá? fica a seu critério pronto ó que lindo que ficou eu peguei uma foto da minha família bem antiga que a Rafaia era recém-nascida praticamente hoje ela tem 11 anos né? então faz 11 anos essa foto olha que legal tá vendo? muito bom né? então vamos para o segundo a segunda dica a segunda ideia que é um porta-canetas gravata não se esqueça que os moldes estão lá no meu blog tá? link na descrição essa parte menor nós vamos colar em toda a lateral menos abertura em cima tá bom? bem simples também ó vamos passar a cola na lateral se você quiser usar cola instantânea também pode tá? ela não fica tão grosseira quanto a cola quente como eu estou com pressa no vídeo para te ensinar então eu uso cola quente esse esfiapinho mata né gente? ai como eu detesto esses esfiapinhos de cola quente mas temos que tolerar né? tá vendo? agora vamos fechar a golinha da camisa é só dar um pinguinho de cola na pontinha tá? ó que graça agora para decorar eu coloquei um botãozinho mas vocês podem colocar o que vocês quiserem tá minha amiga? meia pérola pérola botão flor acho que flor não combina muito né? acho que o botãozinho fica mais legal ó que graça muito bem agora é só fazer a decoração tá? aí vamos colar o coraçãozinho e o pai lá embaixo bem bacana né? uma lembrancinha que pode ser feito nas escolinhas infantis né? é uma ideia bem legal ó agora aqui nessa abertura é onde nós vamos colocar a caneta veja que legal é uma lembrancinha bem bacana né? muito bem ficou fofa certo? vamos agora para a terceira dica a terceira dica é um chaveirinho camisa molde disponível no blog minha amiga vai lá link na descrição vamos precisar de uma argolinha de chaveiro e os moldes recortados no EVA faço amiga então vamos dobrar a argolinha da camisa colar nas pontinhas tá vendo? simples esse procedimento a gente vai fazer praticamente quase todas as lembrancinhas que praticamente todas são camisas né? e vamos colocar a gravatinha muito fofa e o bolsinho combinando com a gravata gente ainda tô com uma tosse que beijadeus esse tempo muda todo momento a minha tosse também tá? desculpa aí minha voz desculpa minhas tosse bom viu que legal? agora vamos pegar alguma coisa pontuda pode ser um agulhão pode ser um palito de dente um palito de churrasco tal que dê pra furar e vamos colocar o argolinha ali tá vendo? bem fácil né amiga? e uma lembrancinha bem bacana pra dar também pra professora fazer lá nas escolinhas infantis tá bom? vamos então pra última dica que é a sandalinha o chaveirinho sandalinha tá bom? bom recortamos o molde né? só que não vamos riscar ainda no EVA tá vendo? eu cortei alguns retângulos alguns quadrados que caiba as peças que que eu vou fazer agora? nós vamos fazer ah não esqueça da argolinha vamos fazer uma técnica agora vamos precisar ou de uma de uma prancha ou de um ferro e papel alumínio um pedaço de papel alumínio você vai pegar o papel alumínio minha amiga e vai amassar ele todinho tá vendo? amassa 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 aí vamos pegar um pedaço de EVA vamos aquecer tanto na chapinha na prancha como no ferro tá? o que você tiver em mãos aí e aquece bem esse pedaço de EVA tá? nós vamos fazer isso em todos os pedaços que nós vamos recortar os moldes tá? aquece 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 tá vendo? se tiver bem aquecidinho ó se tiver bem aquecidinho vamos pegar o papel alumínio e vamos apertar no EVA ó que bacana vai ficar com uma textura de amassado no EVA tá vendo? bem bacana isso ó a textura dele tá vendo? vamos fazer isso minha amiga em todas as partes ok? aquecer e apertar o papel alumínio todos vão ficar assim ó certo? agora sim nós vamos riscar no EVA as partes necessárias dos moldes e recortar ok? muito bem ó vão ficar assim tá? agora elas estão todas com texturas e vamos precisar de cola instantânea e argolinha de chaveiro as partes da sola vamos colar uma em cima em cima da outra pra fazer um ficar mais reforçadinho tá vendo? essa parte da sandália ó tá vendo que tinha uns risquinhos antes a gente tinha que cortar então vamos cortar e passar as tiras ó vai ficar assim ok? passa as tiras muito fácil feito isso nós vamos colar primeiro na parte da frente ó passa um pinguinho de cola instantânea só na parte da frente tá bom? bem na pontinha bem na pontinha agora nós vamos colar as laterais é só passar cola nas tirinhas tá vendo? e colar dos dois lados eu vou colar o meu ó e já volto ó já colei faço só passar na beirinha das tirinhas e colar tá vendo? lá na sola e o procedimento é a mesma coisa vamos fazer um furinho com o que você tiver aí e colocar o argolinha está pronta a nossa sandalinha chaveira olha que graça minha amiga uma lembrancinha bem bacana né? muito legal então olha as quatro dicas prontas espero que você tenha gostado deixa um like aqui pra mim que isso é muito importante e também se você não é inscrita se inscreva ok? vou te esperar agora minha amiga lá no próximo vídeo que também são mais quatro dicas ok? beijos bem legal as dicas eu adorei todas elas gostei dessa gostei dos chaveirinhos bem bacana super fácil de fazer e baratinho né amiga? então tá bom Debi como é que eu faço pra receber esse mini curso aí com a Carine Otto esse mini curso gratuito é simples amiga vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu WhatsApp você vai clicar nele vai abrir a página você vai deixar o seu nome e vai dizer assim Debi eu vim do seu canal quero receber um mini curso basta isso simples assim tá bom? eu te envio na hora caso eu demorar um pouquinho minha amiga tenha um pouquinho de paciência porque eu devo estar ou gravando ou editando vídeos ou cuidando da casa enfim mas assim que eu ver a sua mensagem eu te envio um mini curso combinado? então é isso minha linda se você gostou do vídeo deixa um like pra mim se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar bastante um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo tchau